Pois devemos proteger nossa meninária Vamos juntos, como união Conscientizar a nossa população Nossa cidade, uma caminhada Pois devemos proteger a nossa meninária Eu ouço, eu vejo, fico atento e denuncio E as crianças eu protejo Eu ouço, eu vejo, fico atento e denuncio E as crianças eu protejo Eu ouço, eu vejo, fico atento e denuncio E as crianças eu protejo Eu ouço, eu vejo, fico atento e denuncio E as crianças eu protejo Crianças não são brinquedos, então as trate com respeito Foram planejadas a imagem de um Deus cuidadoso Portanto, não olhe para ela com um olhar malvoso Estamos aqui para alertar E por elas, não vamos nos calar Queremos orientar e ajudá-las a nos tentar Obrigado, projeto Mãos Amigas Esquimilador Muito obrigado Muito obrigado